Estou aqui em Xangra lá no Cronomino Sense e vou te mostrar essa casa que fica localizada à beira do lago Uma casa muito contemporânea, essa casa pessoal ela conta com seis suítes, temos uma suíte master Essa casa ela tem elevador e está totalmente pronta para uso, porteira fechada, 100% imobiliada e decorada Uma casa contemporânea, nova, nunca habitada, temos detalhes em LED aqui na fachada Bastante concreto aparente também, temos aqui abrigo para dois carros E eu vou te mostrar um pouco da localização dessa casa Estamos numa ilha, uma rua sem saída, onde ajuda muito na privacidade do imóvel Então só vai circular aqui na frente quem realmente tem casas nesses terrenos aqui Então é uma localização muito boa, muito privada Pessoal, essa casa está em cima de um lote de 500 metros quadrados E a casa tem 543 metros de área construída Uma casa, como eu já disse, nova, nunca habitada Sejam muito bem-vindos Uma casa diferenciada porque temos um trapiche à beira do lago Estamos aqui no final do dia, começando o entardecer Temos aqui esse hall de entrada, podemos dizer assim Onde temos esse pé direito duplo com bastante iluminação natural A porta, nós temos fechadura eletrônica Uma casa muito bonita, muito aconchegante na minha opinião Ambiente 100% integrados E eu vou te mostrar os detalhes dela aqui nesse vídeo Estamos num vídeo formato mini-tour Dessa vez não é um tour mais elaborado igual os outros que eu posto aqui no canal Mas um tour um pouco mais rápido e mais objetivo Temos aqui o living com lareira ecológica Temos aqui um ar central Aqui no living Essa parte aqui totalmente revestida em madeira, né? Enripado De um DF E já vou aproveitar para te mostrar o lavabo da casa Um lavabo bem grande Tudo revestido Em espelho, em madeira Cimento queimado também Essa casa, pessoal Ela tem dois depósitos na parte externa Tem também um outro lavabo na parte externa Para auxiliar a área de lazer, né? Para auxiliar a piscina Uma casa muito aconchegante Porque não é 100% do living Que tem pé direito alto Então um pé direito um pouco mais baixo Que ajuda, né? A deixar a casa mais próxima Os ambientes mais aconchegantes, né? Temos aqui uma mesa de brilhar Em laca Bastante iluminação natural, pessoal Isso ajuda muito Conseguimos abrir também Essa porta, tá? Para ajudar na ventilação Essas duas espreguiçadeiras É para a parte externa Temos aqui a sala de jantar Para 10 pessoas Um dos pontos que me chamou bastante atenção É essa cozinha Por quê? Uma cozinha muito aproveitada Normalmente as outras casas É apenas uma parede, né? Que é a cozinha Essa aqui não Essa aqui ele resolveu fazer Um L, né? As duas paredes ele colocou Fez cozinha Então deixou uma cozinha bem espaçosa E conseguiu aproveitar bastante O espaço, né? Cozinha americana Essa parte da bancada, né? Da ilha Com esse detalhe em cima aqui de madeira Ficou muito bonito Temos ali uma adéria E uma cervejeira Climatizada Ventilação E iluminação natural aqui Temos também uma churrasqueira Aqui na parte interna Que está camuflada aqui na No ripado E aqui a área de lazer externa Uma das partes mais usadas da casa Uma das mais bonitas também, né? Onde nós temos Uma parrija Aqui na minha frente Uma parrija Com uma pia Auxiliar aqui na parte externa, né? Para auxiliar no churrasco Piscina de concreto Com ofurô Não sei se vai dar para ver no vídeo Mas temos um ofurô já Na própria piscina, né? Algo muito prático E essa vista é maravilhosa, né? Estamos em um dos lados principais Aqui do Sense O Sense, como eu disse É um dos únicos condomínios que tem o trapiche A abelha do lago, né? Esse trapiche aqui, pessoal Você pode pescar no lago Então tu desce aqui Consegue fazer uma pesca esportiva Tem gente também que anda de stand-up Que é aquelas pranchas, né? Gente que anda de caiaque Aqui nesses lagos Que são permitidos Tá bom? Então fica mais fácil Pelo trapiche tu acessar O meio de locomoção, né? Tanto a prancha Como a O stand-up Tá bom? Então algo muito legal Que deixa a casa diferenciada, né? Temos aqui essa vista Estamos no fim do dia Como eu já disse Ter uma vista privilegiada, hein? Deixa eu dar um close pra vocês, pessoal Aqui da parte dos fundos Uma casa muito contemporânea Como eu disse, né? Toda essa volta aqui da parte de cima É concreto aparente Temos aqui na lateral Não vou conseguir mostrar pra vocês Porque tem bastante coisas da casa De manutenção, da piscina Mas aqui na lateral Nós temos O banheiro social Aqui da parte externa Lavabo, né? E também Um dos depósitos É aqui nesse canto O outro é lá No outro canto Mais próximo da fachada da casa Seguindo Nós temos Essa integração total, né? Com a parte interna E a parte externa da casa Algo muito legal Tu está lá na sala Tu consegue ter o contato Com a pessoa que está aqui Dentro da piscina, né? Então uma integração muito boa Deixa eu mostrar pra vocês aqui A parte da lavanderia Antes de nós irmos Para a parte íntima da casa Temos aqui uma porta Camuflada, né? No ripado Então tu fecha aqui Tu esconde, né? Esse acesso Temos aqui A dispensa Detalhes em metalon E aqui nós temos A lavanderia A lavanderia E naquela porta ali, pessoal Nós temos um banheiro Tá bom? Já vai deixando aí nos comentários A sua opinião O que tu está achando aqui Dessa casa A sua nota De 0 a 10 Uma casa muito bonita Como eu disse, né? Aqui no condomínio Sense Eu vou só encostar a porta aqui, pessoal Para não ter perigo de De bater Para vocês terem uma ideia De como é a fechadura da eletrônica Na parte interna É assim, ó Você fecha Ela já tranca sozinha E aqui tu não precisa de senha, né? Apenas aperta esse botão E ela já Já abre Olha o tanto de iluminação Natural que nós temos aqui Todas as cortinas da casa São automatizadas As esquadrias também São automatizadas Aqui em cima Nós temos um outro living Temos um outro espaço Uma salinha de TV Como você preferir chamar, né? Com o frigobar Para auxiliar a parte aqui Superior E as seis suítes Ficam aqui em cima, né, pessoal? Como nós temos elevador Não é necessário Não foi necessário Colocar uma suíte terra Tá bom? Temos aqui a primeira suíte Que é uma suíte de casal Como eu disse A casa está totalmente pronta Uma decoração Não tão carregada Mas ao mesmo tempo Preencheu bastante a casa Vamos ver a parte do roupeiro Parte do painel com TV E temos uma sacada privativa, né? Aqui para essa suíte Essa suíte fica de frente Para a rua, né? Onde está a fachada da casa Temos aqui o banheiro Dessa suíte E eu vou te levar Para o restante Uma casa totalmente climatizada Espera para a água quente Temos aqui também Um outro hall de entrada, né? Uma recepção Que para os dormitórios Consegue apoiar as coisas aqui Algo Bem útil Temos aqui Uma outra suíte de casal Um pouco mais espaçosa E a parte do painel da TV Com o roupeiro, né? Isso aqui foi tudo integrado Aqui nós temos O banheiro dessa suíte Com nicho Uma janela bem grande, né? Para ajudar na ventilação E iluminação Do banheiro Temos aqui a terceira suíte Também uma suíte de casal Essa aqui tem um closet, né? Temos aqui a suíte Painel de TV Essa aqui tem um closet E seguindo aqui Nós temos o banheiro Os banheiros Ele fez uma mobília Bem clean E todos são parecidos, né? Bastante Bem clássicos Temos aqui Uma outra suíte De casal Essa aqui é um pouco Mais ousada Na mobília Temos aqui uma cor Puxada mais para o verde, né? Fazendo esse detalhe Aqui em cima Também bem bonito Temos aqui uma sacadinha Deixa eu mostrar para vocês Olha essa vista, pessoal A vista dessa casa Pegamos aqui Quase o fim do lago, né? Então tem uma vista Um pouco mais ampla Do lago Dá uma olhada Estamos num dia Muito bonito Aqui na praia Não temos muito vento Também Um dia maravilhoso Temos aqui O banheiro Dessa suíte As cores Do banheiro, né? Seguiu a mesma cor Do dormitório Estamos aqui Na quinta suíte Também uma suíte De casal Todas as suítes Da casa São suítes De casal, né? Essa aqui é bem Espaçosa Essa suíte aqui A parte da cabeceira Toda revestida Em espelho Temos aqui A cabeceira estofada Roupeiro E a parte do painel Aqui também Essa sacada Ela é dividida Para essa suíte A que vocês viram Antes dessa aqui E a suíte master Que eu vou te mostrar Logo, logo Temos aqui O banheiro Dessa suíte E eu vou te mostrar A suíte master Suíte master Nós temos Uma hidromassagem Temos aqui Essa entrada, né? Essa separação aqui Que eles fizeram Em MDF Que ficou bem legal O roupeiro Todo enripado Tudo isso aqui É roupeiro, tá, pessoal? As portas Estão camufladas aí, né? Mas aqui é o roupeiro Aqui é a parte da cama Olha o tamanho Dessa cabeceira Começou aqui Termina lá Na parede Muito bonita Estofada Temos aqui A parte do painel, né? Que fizeram de fora A fora também Temos uma porta Que dá acesso Para o banheiro Que tu consegue fechar Fica Inteiro No caso Daí o painel, né? E aqui está O banheiro Da suíte master Com duas cubas Esculpidas Uma hidromassagem Para duas pessoas Com vista Para o lago, né? E aqui nós temos A parte do sanitário E do banho Da suíte master Com duas duchas Também Muito bonita Pessoal Um tour rápido Para mostrar Essa casa Para vocês Provavelmente Vai ter tour completo Dessa casa Um tour mais elaborado Mas Não poderia De deixar De já postar Para vocês Essa casa Uma novidade Uma casa nunca habitada Muito bonita Aqui no Conselho do Sense Na descrição Eu vou deixar Mais informações Valor E meios de contato